Aqui na companhia da diretora executiva, desse lindo projeto da Orquestra Sinfônica de Daniel Pj, Moana Martins, obrigado pelo seu depoimento de Vânia Turá. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua paixão por esse lindo projeto, como você chegou a ele? Olha, crianças e jovens só merecem e precisam de um espaço de oportunidade. Eu, na minha vida, tive essa oportunidade de receber de uma professora de música esse lugar que eu pudesse fazer e ser. Então, essa é a minha missão de vida. Eu nasci e tenho me desenvolvido para apoiar crianças e jovens a estarem nos palcos, protagonizando, realizando seus sonhos e carregando consigo também o orgulho das suas famílias e das comunidades. Eu sou muito feliz, eu sou uma professora e sou uma professora realizada, porque vejo essa juventude, esses meninos, alguns já meus colegas de trabalho. Então, crianças e jovens, mais uma vez, precisam de políticas públicas que façam com que eles cheguem aos seus lugares. Ninguém quer ser bem, todo mundo quer fazer e acontecer. Agora, precisa sempre na vida alguém que ajude a olhar. Eu, na minha vida, recebi a iluminação de uma professora e aqui, com uma instituição, não apenas eu, mas meus colegas de trabalho, a gente tem levado essa missão. Muitos desafios. Porque tem uma maré contrária, que não deseja que a cultura, a arte, a educação, seja um lugar no centro, na vida das pessoas e das crianças, porque isso muda a mente e muda a mente, muda comportamento, muda história, muda valor, muda uma cidade, muda o país inteiro. Então, tem uma maré contrária, mas a gente é teimoso e a gente vai continuar aqui resistente, insistindo, porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, essa é a nossa razão de viver. Eu sou muito feliz e grata por fazer parte da história de vida desses meninos. E as adversidades são os sentidos. Na entrevista com o Cristóvão Leone, eu me lembrei, me veio assim, é um rádio de lembrança de uma palestra de um poeta, Thiago de Mello, em que ele falava, faz escuro, mas eu canto. É um verso desse. E eu acho que, traduzido aqui, como o canto de vocês traz luz e afasta esse país das sombras. É verdade, da escuridão, aonde a música, aonde a educação, aonde a arte chega, não tem espaço para o mal. É só lá. Então, exatamente, é isso que a gente deseja. E pessoas como vocês, um auditório aqui em sinergia, todo mundo nessa unidade, para a construção de uma sociedade justa, sabe? Que traga oportunidade às pessoas e isso chama-se equidade, né? Equidade, amor, justiça, são essas coisas que o Instituto Brasileiro de Música e Educação e aqui, na representação da Orquestra Sinfônica de Verinho Carioca, que é uma das 25 orquestras que a gente tem aí, de maneira bastante insistente e teimosa, mantido com o apoio de empresas, pessoas e gente que acredita, de gente que sabe que esse é o caminho único para a transformação social, de maneira perene. Muito obrigado pelo lindo trabalho e pelo seu depoimento que eu tive.